Jornal da Capital. Capital Entrevista. Sete horas e trinta e três minutos, estamos de volta com o Jornal da Capital, primeira edição. Nós vamos bater um papo agora muito importante aqui com o vereador Toninho de Souza, do PSD. Ele que está encabeçando aí duas importantes audiências públicas que vão acontecer aqui na Capital. E a gente vai falar sobre estes assuntos. Você, ouvinte, pode participar aqui com a gente, mandando sua dúvida no WhatsApp 98107-4204. Sua dúvida você pode mandar tanto em texto ou em áudio, se preferir. E você também pode ligar e participar ao vivo aqui e faz sua pergunta para o vereador no 3054-1019. Vereador, antes de mais nada, bom dia. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui na Capital. Bom dia, Ariana. O prazer é todo nosso e nós estamos aqui à disposição sua e da nossa população, principalmente aqui da Capital. Bacana. Vamos começar aí pela audiência pública que vai falar sobre a questão da tarifa social de energia elétrica. Esse é um desconto para uma determinada faixa etária de pessoas e é algo assim, foi aprovado pelo Senado em abril e é uma tarifa que muitas pessoas nem sabem que tem direito, né, vereador? Pois é, amanhã, a partir das nove horas, nós estaremos levando essa discussão para a Câmara Municipal e o nosso objetivo é exatamente esclarecer a população de Cuiabá sobre esse direito que muita gente não sabe. Quando você fala tarifa social, já vem o ponto de interrogação na cabeça da população. Mas o que é isso? É um direito que a população de baixa renda tem. Aquelas famílias pobres que estão desempregadas, que estão inscritas em programas sociais do governo federal, que recebem Bolsa Família, que vivem do benefício da prestação continuada. Família que tem, por exemplo, cinco integrantes, tem apenas um trabalhando, ela tem direito à tarifa social. Mas o que é essa tarifa social, Toninho? Aquela família humilde que consome de 30 a 220 kW por mês. Ela pode ter um desconto na energia que vai de 10% a 65%. E que isso, no final das contas, pode representar R$ 50, R$ 60, R$ 70. Quando você fala, poxa, mas só isso? Talvez, para quem está ouvindo e tem uma condição financeira boa, razoável, não é nada. Mas, para a realidade hoje do Brasil, de crise, de desemprego, esse dinheiro representa carne, representa arroz, feijão, representa a verdura, que a população humilde chama de mistura, no final do mês. Representa muito. Eu, que sou jornalista também, estou acostumado a conviver no meio dessas pessoas humildes. Tem gente que sobrevive o mês inteiro com R$ 200, R$ 300 por mês. Que vende algum benefício do governo. A Bolsa Família, por exemplo, paga R$ 210 por mês. Dá para imaginar isso, mas tem família que sobrevive com R$ 200 por mês. Você fala, mas como? Tem gente que faz ginástica com isso. Então, de repente, economizando R$ 50, R$ 60 por mês é muito para essa família. Então, o nosso objetivo nessa audiência pública amanhã é levar especialistas, advogados, a Energiza, Secretaria de Assistência Social e tirar todas as dúvidas da população. Olha, você tem direito. E quem não tem conhecimento desse direito, porque, veja bem, Ariana, esse não é um direito automático. O problema das leis brasileiras não garante esse direito automático. Você tem que conhecer o seu direito e ir em busca. Você tem que procurar a Energiza. Não chega até você, né? Exatamente. Tem que procurar a Energiza para você se cadastrar e ter acesso a esse direito. Então, nós estaremos fazendo isso. dizendo à população, olha, você tem que ir. De repente, você descobre que você tem esse direito. Está pagando a mais na conta de energia e você está deixando de economizar. Esse é o objetivo dessa audiência pública. Fazer a população entender alguns direitos desconhecidos, escondidos, que ficam por aí e que ela não sabe. Temos gente na linha? Vereador, coloca o fone aqui, por favor, para o senhor ouvir. Sim. Alô, bom dia. Bom dia a toda a família capital e o Toninho de Souza. A fonsinho. A fonsinho. O Toninho, não sei se é com o senhor, mas eu vou fazer um pedido. Porque tem quatro anos que uma família pede três braços e lampas. E eu tenho três meses que eu já fiz o pedido. mandaram eu procurar a base do executivo. Eu procurei. Está tudo pronto, o documento. Já tem três meses. E esses braços nunca chegou lá. Só me dá um adereço, Afonsinho, que eu vou pedir. É na rua Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares. É, já tem o documento. O senhor quer pegar a prova? O senhor liga no 3.615. Que bairro é? Alto da Serra. Alto da Serra. Setor de Chacra. Setor de Chacra. Pode deixar que eu vou reforçar esse pedido, Afonsinho. Pô, Toninho. Mas tudo de bom. Um abraço. Olha, Afonsinho, quem está inscrito no Bolsa Família, quem consome de 30 a 220 quilowatts de energia, quem está inscrito em algum programa social tem direito a descontos. Amanhã, inclusive... Obrigado, Afonsinho, pela sua participação. Ah, só para encerrar. Só para encerrar e deixar o senhor em paz. Eu, senhor vereador, não queria que o senhor brigasse com o negócio do Central de Vaga, não? A gente vai fazer um exame, é bem atendido no posto. Tudo bem. Mas quando nós vamos para o Central de Vaga, é um ano, dois anos. Como é que fica? Não queria que o senhor brigasse com isso aí, não? Eu já tive uma conversa com o secretário de saúde essa semana sobre isso. e ele me disse que agora assumiu definitivamente a saúde, tem carta branca do prefeito. E ele me pediu uma semana para regularizar a questão da Central de Vagas. Me alegou a função, que tinha uma pessoa lá que trabalhava bem, que saiu da função e que ele vai fazer umas alterações, vai colocar uma pessoa de confiança dele na Central de Vagas e que vai funcionar. Ele não está contente com a condução da Central de Vagas. Mas ele disse que não tinha carta branca do prefeito, agora tem, ele vai alterar e vai mudar para melhor o funcionamento da Central de Vagas. Eu gostaria de deixar uma ótima quinta-feira e eu tomara que o senhor brigasse com o pobre. Porque a coisa está brava, hein? Obrigado. Eu que agradeço. Inclusive o seguinte, amanhã nessa audiência pública nós estaremos levando um posto avançado da Energisa com alguns funcionários, porque quem descobrir que tem o direito ou quem tem o direito e for nessa audiência pública, for lá na Câmara Municipal... Ele vai ter a oportunidade de já fazer o cadastro. Faz o cadastramento e já sai com o direito adquirido. No próximo mês ele já tem o desconto na conta de energia elétrica. Então ele sai orientado, cadastrado pela Energisa e com o direito adquirido. Então é uma audiência pública muito prática. Não apenas de audiência inversa, de blá, 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 mas com o direito adquirido. Falei, olha, o senhor está orientado, sabe que tem direito, então o senhor vai aqui no posto, vai ali e cadastra e está tudo certo. O senhor já está com o direito adquirido. Mais que eficiente. A nossa ideia é fazer realmente uma discussão prática, orientar, cadastrar e já sair com o seu direito adquirido. Excelente. Tem mais gente na linha? Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? O Neuzito, o doutor Fábio, aquele que não concorda com nada. Seu Neuzito, aquele que não concorda com nada. Meu Deus. E dessa vez, agora o senhor concorda? Qual que é a sua pergunta? Também não. Então fala aí. A ideia do Tominho é boa, ele está brigando por nós, eu reconheço, mas dois negócios. Por exemplo, ele até agora não falou que horas que vai ser a sua audiência pública. Eu estou pensando que eu não escutei ele na Vila Real. Gente, vai falar. Nove horas. Nove horas. Então, outra coisa, Tominho, é que aquela vitória da Câmara, por exemplo, é que o povo não tem interesse de nada. Você briga, briga e ninguém vai saber de coisa nenhuma. Eu, por exemplo, pode contar comigo que eu estou lá amanhã. Tá bom, né, gente? Mas tirar a vitória não cabe sem pessoa. Por exemplo, se o povo resolver se ir, não tinha como fazer a audiência. Acontece que o povo não vai. O povo é desinteressado, tem as coisas e ninguém... Quem liga para encher o saco aí é o Afonso, aqueles outros molinos, aqueles outros até parando para tomar. Mas ninguém vai lá para ver, para saber. Ninguém tem interesse de nada. Porque nós sofremos, porque nós somos acomodados e covardes. Não corremos atrás do nosso interesse. Igual você, que está descendo de rua e dentro aí, na hora lá não vai ninguém. E se quiser ir também, lá não cabe. Eu já fui lá e eu só vou para contar a coisa. Lá não cabe 100 pessoas ouvintes, porque só a parte de baixo é dos que vão dar explicação. Então, se eu tivesse mesmo que ia acontecer o trem bom, assim tem que ser em outro lugar. Mas acontece que você tem razão, o povo não vai. É fazer para meia dúzia, então tá bom. Mas continue obrigado ali. E dando satisfação, porque você é um funcionário público importante nosso. Um abraço, fique com Deus. Obrigado, Deusito. Você indo, eu já estou satisfeito, tá? Um abraço para você. É, amanhã às nove, na Câmara de Vereadores. Vereador, a gente está falando desse benefício. A pessoa, as famílias que entram nessa faixa etária e que pode receber esse benefício. Esse recurso, por exemplo, o fato de dar o desconto, de onde vem? Esse valor, ele vai afetar o poder público? Ou não é recebimento? Entende a minha pergunta? O fato de estar concedendo desconto, quem banca? Nel? Existe um fundo? Como é que é? Isso foi aprovado, é uma lei federal. Existe uma contrapartida das concessionárias do governo federal. O importante é a população estar isenta. Com certeza. Lógico que existe uma contrapartida pelo governo federal. Mas existe uma contrapartida das concessionárias também. E eu quero deixar um alerta importante aqui também. Eu estou falando de Cuiabá porque eu sou vereador de Cuiabá. Mas a rádio tem a penetração em Varzagrande. O ouvinte de Varzagrande pode também, tem esse direito. A rádio, se estiver sendo ouvida em Acorizal, ela pode ser usada, esse benefício pode ser usado também no município de Acorizal. A zona rural, o produtor rural que estiver ouvindo também tem esse direito. Olha isso, é interessante. Então vejam bem, ela é um benefício estendido. Então um deputado... Não é só para Cuiabá. Não é só para Cuiabá. Então nós estamos aqui fazendo uma prestação de serviço à população do estado de Mato Grosso. Eu já estive na Assembleia Legislativa como deputado estadual. Se eu estivesse lá, estaria fazendo essa audiência pública para todo o estado de Mato Grosso. Mudando, né? Exatamente. Mas sou vereador de Cuiabá, estou fazendo essa orientação aqui em Cuiabá. Mas como nós estamos numa emissora com abrangência de todo o estado, quem estiver ouvindo pode procurar no seu município a Energiza, o posto de Energiza no seu município. Isso é importante porque a população tem que saber dos seus direitos. E tem tantos outros direitos que a população infelizmente não sabe. É verdade, é verdade. Tem algumas manifestações aqui, viu, vereador? O Beto Pinho diz assim, gostaria muito de parabenizar o excelente vereador Toninho Souza pelo excelentíssimo trabalho prestado na Câmara Municipal de Cuiabá. Então um elogio aí para o senhor. Muito obrigado, Beto. Ana Carolina também. Bom dia, Arianna. Bom dia, vereador. Parabéns, vereador Toninho de Souza, por requerer esta audiência sobre a tarifa social. É um direito que muitas pessoas de baixa renda necessitam e não sabem que possui. Essa audiência é de extrema importância para a sociedade. Muito obrigada, Ana Carolina. Obrigado e gostaria que todos pudessem participar lá conosco amanhã. Bacana. Tem mais gente para participar? Alô, bom dia. Bom dia. Eu quero fazer uma colocação para o vereador Toninho de Souza. Com quem eu falo? Eu só falava com o presidente do governo da Copa Minha. Eu quero parabenizar o vereador Toninho de Souza por tudo que tem feito pela cidade de Cuiabá. É considerado o vereador mais atuante de Cuiabá. É um vereador que além de legislar, fiscalizar, fazer trabalho de leis, está ao lado da população de Cuiabá. Parabéns, Toninho de Souza. Mas nosso presente está dado para a população de Cuiabá. Apenas bem de você requerer essa audiência pública para ajudar a pessoa mais pobre com relação à energia elétrica. Parabéns. E nós estamos à disposição com você lá no Bairro Copa Minha. Um bom dia. Obrigada pela participação. Obrigado ao nosso querido profeta, ex-vereador de Cuiabá. Foi vereador por dois mandatos e nós convidamos, ele é presidente de associação de moradores, nós convidamos ao CAMB, a FEMAB, vários presidentes de associações de moradores. De bairros para movimentar isso. Exatamente para que ele leve, porque o líder comunitário está ligado diretamente à população. Então ele sabe aquelas pessoas carentes, ele conhece ali na comunidade, a realidade de quem é quem. Para que ele possa transmitir essa informação na sua comunidade. Então em nome do profeta eu quero agradecer a participação e reforçar mais uma vez o pedido em nome dos líderes comunitários para que eles possam comparecer, levar os seus convidados lá ou pelo menos que os presidentes de bairros também possam comparecer, assimilar as informações lá. Nós convidamos lá o PROCON Municipal, o IBDEC com seus advogados, a Secretaria de Assistência Social, o presidente da Energiza, exatamente para esclarecer todas essas informações, responder todas as perguntas, que eles saiam de lá capacitados para responder todas as perguntas e que possam levar essas informações à comunidade. Bacana. Então vereador, antes da gente mudar o assunto e trocar para falar da outra audiência que vai acontecer, vamos resumir brevemente, amanhã na Câmara de Cuiabá às 9, tem audiência pública para debater a tarifa social de energia elétrica, né? Então você que estiver nos ouvindo, que esteja cadastrado no BPC, né? Que receba benefício de prestação continuada, de repente tem uma família de 5 pessoas e só um trabalha, que receba a Bolsa Família, pode ir até a Câmara de Cuiabá, ver se tem o direito já fazer o cadastramento para receber o benefício na conta de energia. Exatamente. É isso? E só lembrando aqui, ao ser criado a tarifa social, foi criado também no orçamento para 2019, neste ano aqui, tem um fundo de 20 bilhões de reais para subsidiar. Para subsidiar isso. Exatamente, nesse ano de 2019, esse orçamento. Então, só falta a população ir em busca dos seus direitos. E reforçar de novo para vocês que estão nos ouvindo e como o Toninho já falou, não adianta você estar nessa condição, ter o direito e não fazer o cadastro, né vereador? Tem que ir até a Câmara, você que estiver em outro município, em Varzegrande, tem que procurar Energiza, né vereador? Exatamente. Isso é importantíssimo. E nós estamos aqui na função de vereador, fazendo o nosso papel de garantir o direito da nossa população. O direito de garantir a participação da população humilde, porque muitas vezes essa população não conhece de lei, não conhece o seu próprio direito. A gente conversa com muita gente que faz tratamento de saúde. A população humilde não conhece, por exemplo, o benefício da prestação continuada. Você tem que conversar muito, dizer a ela que existe o BPC. Muita gente que faz o tratamento de saúde não conhece que o câncer tem uma situação diferenciada, que ela tem um recurso, que ela tem o direito, inclusive, a um benefício de até uma aposentadoria especial da doença, que afastado essa pessoa recebe um benefício. A população não tem acesso a esse tipo de informação, principalmente porque aquela população humilde, não estudou muito, então ela precisa desse auxílio da informação. E a gente, como vereador da capital, como agente público, nós estamos fazendo isso. Hoje, na tarifa social, mas o nosso gabinete principalmente orientando essas pessoas humildes. Por isso, nós estamos, em relação à tarifa social, convidando a população para estar presente lá amanhã, às 9 horas da manhã. Tem gente na linha, né? Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? José Roberto, tudo bem? Oi, José Roberto, tudo bem? Bom dia, Toninho. Bom dia. Como vai? Ótimo. Tudo bem, eu? Graças a Deus. Toninho. Oi. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. E eu gostaria de colocar dois pontos. Sim. Complementando o que você disse aí sobre, por exemplo, o câncer, não são só as pessoas que não têm outro estudo, não. Por exemplo, uma pessoa cometida de um câncer, ela tem direito a não pagar imposto de renda. E é uma coisa que pouca gente sabe. Pois é. E há outras situações. E há outras situações que precisam ser bem colocadas aí. Bom, um outro assunto, Toninho. Você fez um comentário sobre a regulação gravíssimo, na minha opinião. que agora o secretário disse que dentro de uma semana ele vai colocar uma pessoa de confiança dele, porque ele não tinha carta branca do prefeito para fazer algo que já deveria ter sido feito desde que o mundo é mudo. Eu sou da saúde, eu sou aposentado na Secretaria de Saúde, eu sempre trabalhei em saúde pública. Moço, essa é uma denúncia grave que você faz de novo, mais uma, nas entrelinhas com esse prefeito que está aí. Por que interferência é essa? Que agora que ele deu carta branca para o secretário, a mesmo ano e meio do fim do mandato dele, e nesse momento em que você vem e dá essa notícia para nós. Vou falar uma coisa para você, companheiro. Eu imagino quantas outras interferências não têm sido feitas por esse gabinete executivo na gestão pública do nosso município. É grave o que você falou, estava nas entrelinhas essa delícia. E é uma coisa muito espelha. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Essa questão da regulação é antiga, hein? Nós sabemos muito bem disso. Um abraço, meu amigo. Tchau, fica com Deus aí, um bom trabalho. Obrigado, Beto. E realmente é isso. Não vou mudar a linha, não. É exatamente isso que me disse o secretário. Ele não tinha autonomia. Ele estava respondendo por duas pastas, pela Procuradoria e pela Secretaria de Saúde, de forma interina. E eu tive uma conversa com ele esta semana e ele disse que não tinha autonomia na Secretaria de Saúde. Que agora ele recebeu carta branca do prefeito e que... Que agora, de fato, ele vai cuidar da Secretaria de Saúde. E que em uma semana ele vai implementar o seu ritmo e que vai mexer em setores importantes, principalmente na regulação. Porque eu cobrei dele. O nosso gabinete, o que tem de reclamação de cirurgias emperradas é uma coisa impressionante. Tem gente que morre, né, vereador? Cirurgias, ortopédicas. Aguardando para conseguir uma cirurgia que é simples, às vezes. Simples. O grave problema de Cuiabá, Arianna, são as chamadas cirurgias eletivas. Porque, vejam bem, as cirurgias de urgência e emergência, os casos de urgência e emergência, acidentado, esfaqueado, baleado, chegam no pronto-socorro, não enfrentam fila. São atendidos. Urgência e emergência chegou, entrou, é atendido imediatamente. Agora, quem sofre é quem está na fila da chamada cirurgia eletiva. Se você tem uma vovozinha lá, se você tem um parente que está lá esperando por uma cirurgia de vesícula, por uma cirurgia no joelho, você enfrenta um drama enorme. E nós, na Câmara Municipal, que nós batemos duro nessa saúde e você não consegue emperrar. Eu tive essa conversa dura com o secretário de saúde e falou, secretário, eu não aguento mais essa situação. E o secretário me disse. E eu cobrando em razão das cobranças da população, certo? E o meu papel de vereador é cobrar. Eu quero essa fila destravada. E eu não quero individualmente, não. Não, não trato isso individualmente. Eu quero a fila desemperrada. São centenas, milhares de pessoas que estão aí. E o secretário me disse isso. Falou, olha, agora vai andar. Vai andar porque eu não tinha autonomia. Falou, bom. E me disse. Me espere uma semana que você vai ver o resultado que eu vou fazer. Falou, secretário. Eu espero isso. Porque eu não aguento mais essa situação. E esse é o problema de Cuiabá. São as cirurgias eletivas. Essas pessoas sofrem. Vesícula causa dor. Um problema de joelho causa dor. Isso é dor 24 horas. A pessoa, para conter uma dor, é um analgésico. Um anti-inflamatório. Passou o período. Acabou. Volta de novo. E repito. Ah, tem um problema de urgência e emergência. Chegou lá, não enfrenta a fila. Certo? Ah, um acidentado, ele não enfrenta a fila. O problema é resolvido ali. É uma situação muito delicada. Até essa semana, o governo do estado anunciou ali no Hospital Santa Casa. Que vai ter um mutirão agora. Mutirão de cirurgia. Para tentar amenizar um pouco a questão da fila. E atender exatamente cirurgias de vesícula. A situação é... Roberto. Bom dia. Oi, bom dia. Oi. Oi, meu irmão. Sim. Você citou um... É várias suas coisas aí. Mas eu estou na primeira época de vesícula, por exemplo. Sim. Um paciente que é genetíno, falando sobre a vesícula, se não for atento, dentro do período de vomição, ele se torna emergência. E a emergência na vesícula pode... Roberto, abaixa, por favor, o seu volume. Isso, obrigada. E ele se transforma num paciente de emergência, pode se transformar numa pancreatite e quase 80% dos casos de pancreatite vão a óbito. E se esse cidadão for atendido a tempo, for submetido a procedimento de cirurgia, a vírus que ele for salva, ele poderá tratar alguns dias em UTI. Olha o custo para a saúde que isso vai se transformar, porque ele não foi atendido lá letivamente numa cirurgia relativamente simples, que hoje em dia se faz com 4 pontos e resolve esse problema, o paciente fica, às vezes, às vezes, ele opera de manhã e vai embora para casa à noite. Sim. Ou seja, o custo é muito baixo para a saúde e resolve essa situação quando ela é atendida realmente como é letiva. Mas essa situação é a única que eu sou, estou exemplificando só a da vesícula, existem outras. Então, para você ver, o quanto que isso vai parar pode levar a óbito e aumentar muito o custo para a saúde, se precisar não for atendido dentro daquele procedimento eletivo. Um abraço. Obrigado, Roberto. Obrigado. E você sabe, por exemplo, por que a Santa Casa está fazendo esse mutirão de visível. A Santa Casa, ela esteve fechada oito meses e a Santa Casa fazia a maior parte dessas cirurgias de visícola, de varizes, das chamadas eletivas. Faz no Santa Helena? Sim. Faz, mas muito pouco, porque o Santa Helena é muito mais par. Maternidade. Maternidade. Assim como o Hospital Geral, ele divide entre maternidade e cirurgias cardíacas, grande parte na Santa Casa. Ok. Como ficou fechada a Santa Casa, houve um acúmulo muito grande. Então, oito meses, você imagina a demanda reprimida. Então, agora a Santa Casa está fazendo esse mutirão. Tem que fazer um mutirão em grande quantidade, praticamente todo dia, toda semana. Porque foi anunciado mutirão aqui para fazer 50 cirurgias num sábado. Isso não é nada. Isso não significa nada para essa demanda que ficou. Principalmente em visícola, como o Roberto aí, que é um conhecedor da área de saúde, ex-funcionário da saúde. Então, vejam bem, Arianna, esse é o drama nosso. Eu não sou especialista em saúde. Eu faço parte da Comissão de Saúde da Câmara Municipal. Mas eu convivo com essas pessoas. Eu sou vereador. Eu sou jornalista há 34 anos em Cuiabá. E, acima de tudo, eu convivo com essas pessoas. E eu recebo esse drama todos os dias. Eu estou ali. Eu criei o movimento Santa Casa de Portas Abertas. Não apenas... E abracei essa causa para reabrir as portas da Santa Casa. Não apenas pelos funcionários que precisavam receber. Mas por essas pessoas que estavam na fila, desesperadas, para serem cirurgiadas. Nós precisávamos da Santa Casa reaberta, porque a fila era enorme. Agora, eu fui em busca do secretário, clamar ao secretário, cobrar do secretário e recebi a resposta dele, que eu dei aqui, que o Roberto falou a respeito disso, porque eu estou com esse desespero das pessoas precisando de cirurgias. E eu não posso ficar calado em relação a isso. Eu vou lá cobrar do secretário. Secretário, essa fila precisa andar. E não apenas de vesícula. Tem outras especialidades. Tem ortopedia. O HMC inaugurou, mas não estou satisfeito com o desenvolvimento da fila de ortopedia. Precisa cirurgiar mais gente. Eu estou lá cobrando constantemente. É o meu papel. Eu preciso defender a minha população. Eu tenho compromisso com essa população que precisa do atendimento da saúde pública. Esse é o meu compromisso. Não é nem minha função de vereador que eu vou dizer aqui. É o meu compromisso com a minha população. Obrigado. Desculpa eu tomar o seu espaço. Mas quando falo em saúde, é o meu desabafo, porque é a minha luta diária. E assim vereador, eu acredito que todos nós. Tem alguém na família que já passou. Eu tenho um parente que passou recentemente por essa situação de ficar um mês e meio aguardando uma cirurgia no coração. Na minha família, eu sou de uma família extremamente pobre. Na minha família, só eu tenho um plano de saúde particular. O resto, todos dependem do sistema único de saúde. O meu é o mesmo caso, infelizmente. Vereador, tem mais perguntas e manifestações? Mas só antes da gente continuar, nós recebemos a informação aqui, gente, que tem um caminhão quebrado ali, próximo à entrada do DETRAN. E o trânsito está completamente congestionado, tá? Cheguei atrasado aqui por causa desse caminhão. É, aí ó, República do Líbano, via ali, Parque das Águas. Então, você que estiver nos ouvindo... Vem na esquina do posto ali. Isso, então você que estiver nos ouvindo, evite tentar passar por ali, porque você vai ficar preso, tá bom? Isso é pra quem vem lá da MT 251, da Estrada da Guia. Vereador, tem algumas manifestações aqui, ó, da Vanessa Magalhães. Ótima iniciativa em mostrar à sociedade seus direitos. Sempre à frente de brilhantes iniciativas. Gostaria de saber quais documentos que preciso pra fazer a inscrição. Pergunta importante, né, da Vanessa. Ela tá falando da tarifa social de energia elétrica. Se ela for amanhã na Câmara, né? O que ela precisa levar de documento pra fazer o cadastro? Olha, o ponto principal é o NIS. Porque vejam bem... Número de inscrição social. Social. Se você vai fazer um atendimento público na saúde, nós estamos falando da saúde aqui, qualquer consulta que você for fazer, qualquer exame, vão te perguntar. O número do SUS, é verdade. Me dá o cartão SUS. Qualquer coisa que você vai fazer na assistência social, vão te perguntar. Cadê o NIS? Que é o número de inscrição social, certo? Então, o ponto principal é isso. Você ter o NIS em mãos, certo? O resto é o comum. CPF, comprovante de residência e tudo mais. Mas, você não pode esquecer o NIS, ok? O NIS. Tá certo. Vamos ouvir. Tem mais uma participação através de áudio. Bom dia, Vizatominho. Que a rádio tá pegando até a região do Posto Gil, pelo menos. Eu esteve lá a semana, levei meu rádio e lá tava funcionando a Rádio Capital. Não é só acorizar, não. O povo todo vai ficar bem informado. Né, Osito? É porque eu citei aqui, e aí a gente, a memória nossa na Baixada Cuiabana, né? É. Eu falei aqui, olha, Cuiabá vai ser a grande divina da Corizal. Tá bom, né, Osito? Obrigado, viu? Que bom que vocês estão ligados aqui, ó. Tem mais... Cadê, 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 cadê? Tem a manifestação aqui da Rose. Parabéns, vereador Toninho, que mais uma vez, em favor da população, mais humilde, vem expor essa audiência pública e o direito a este desconto à tarifa social que muitas pessoas não têm o conhecimento. Dando parabéns aí pelo seu trabalho. Muito obrigado. É, eu acho que esse é um dos principais termômetros, né, vereador? Assim. A gente poder ver o... O senhor foi eleito por essas pessoas e ver o reconhecimento do seu trabalho é muito importante. Tive o privilégio de ser o vereador mais votado de Cuiabá nessa última eleição. O senhor já tá em terceiro mandato, né, vereador? Terceiro mandato. E pelo fruto do trabalho, eu cheguei na Câmara Municipal em 2008 como penúltimo colocado. 3.093 votos. Mas eu pedia à população naquela oportunidade, olha, me dê uma oportunidade de trabalhar, de mostrar serviço. Penúltimo colocado. Sim. Na eleição seguinte, eu fui o sexto mais votado e na terceira eleição eu fui o mais votado. Mais votado. Então, eu pedia somente isso. Deixa eu mostrar. Me dá a oportunidade de mostrar serviço. Tem que ouvir isso. Nós temos mais um ouvinte. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, Aline de Souza. Aqui é o Wilson Branco do Puxo Pó. O Wilson. Primeiro, eu quero parabenizá-lo pelo trabalho que você vem desenvolvendo em prol da saúde. Primeiro pela Santa Casa. Depois você já entrou na área lá do pronto-socorro. Sim. Agora já buscando as ações para aqueles que mais necessitam. Parabéns, Aline de Souza. Muito obrigado. Eu acho que o vereador tem que fazer isso mesmo. Acho não. Com certeza. Até o Sila, né? Eu não sei se eu vou falar bobagem. Mas até o Sila, se eu não, aí como candidato a prefeito de que eu abaixo. Esperamos que, pelo André da Cargagem e também pela tradição de sua família, de pessoas decentes, pessoas honestas, eu acredito que você tem essa chance também. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Aline. em relação à nossa região do Cuxipó. Passou a ponte, vai até Pega 90, seguindo em frente ali, né? Eu te perguntaria, qual é um projeto de grande expansão que você tem feito para aquela região do Cuxipó? É lógico, você foi eleito para Cuiabá inteiro, para a cidade de Cuiabá. Mas, digamos assim, como eu, mais barrista, o que você tem feito de algum projeto para nossa região do Cuxipó, tão sofrida e tão apenada naquela região? Principalmente pegando ali em São Gonçalo, Parque Residencial Cuxipó, Vila Verde, Itapajé, Presidente 2. Ou seja, aquele complexo ali que é tão grande. Você tem algum projeto para aquela região ali, Aline? Obrigada, viu, Wilson, pela sua participação. Um abraço. Wilson, um abraço para você. Olha, aquela região, eu fico satisfeito de, junto com a Prefeitura, resolver o problema de abastecimento de água. Tem uma estação de tratamento ali que está finalizando a estação de tratamento de água e que resolve o problema de toda aquela região. Para o Cuxipó, de uma forma geral, eu ajudei a aprovar um empréstimo na Câmara Municipal. Nos próximos dias, a Câmara, aliás, a Prefeitura estará lançando a licitação para a construção do Contorno Leste, que vai ligar a região do Distrito Industrial, que pega ali do Pedra 90, passando por toda aquela região ali do Pedra 90, do São João del Rey, ligando ao CPA, saindo aqui no trevo de Chapada dos Guimarães, na rodovia Emanuel Pinheiro. Então, a região que ele perguntou ali, de água, que compreende ali o Parque Atalaia, Parque Cuiabá, e do outro lado, Pedra 90, essa ligação viária, que não é apenas esse Contorno Leste, uma obra de estrada, mas é uma obra que traz desenvolvimento econômico. Total. Só para você ter uma noção, antes da Avenida das Torres, essa região aqui não tinha nenhum valor. Santa Cruz 2, ali, era um bairro completamente esquecido. Nem a falta tinha. Jardim Imperial era isolado. Veio a Avenida das Torres, houve o desenvolvimento econômico, o boom econômico. Com essa construção do Contorno Leste, nós vamos ter um desenvolvimento econômico, a potencialização econômica da região do Cochipó. Então, eu ajudei a aprovar esse empréstimo que vai construir esse Contorno Leste e beneficiar economicamente. Dá um boom no desenvolvimento econômico da região do nosso Cochipó. Bacana. Inclusive, eu sou moradora do Cochipó. Temos mais um áudio, vamos ouvir. Bom dia, ouvinte aí da Rádio Capital, aqui é o Luiz Carlos do Cochipó. Tem que perguntar para o nosso velhador Toninho dos Souza aí, sobre aquele viaduto ali da Ponta Sete Motos. Qual que é o praca lá, fizeram um monte de coisa. E quando vai começar as obras? Só depois que o prefeito sair, será? Para vir o outro lá e inaugurar? E outra coisa, o que tem algum plano aí para o nosso Fernando Corrêa e a Constância do Cochipó, que está difícil ali, hein? Pelo amor de Deus, o trânsito está muito complicado. Eu tenho uma sugestão para dar para ele aí, que é coisa simples. Pede para ele fazer uma passarela ali na região ali do Cochipó, antes daquele, da lombada eletrônica ali, antes da rodovia da Constância do Cochipó. Uma passarela de pedestre, eu não vou falar que vai resolver 100% não, mas pelo menos 30% é resolver. Porque a maioria daquele garrafamento ali é do pessoal de pedestre que passa naquela faixa ali da lombada eletrônica. Você pode ver que é o que mais atrapalha o trânsito. Então, acho que se der essa uma passarela ali, rapaz do céu, e ficar bom demais para nós ali, hein? Obrigado, tem um bom dia a todos. Bom dia, esse é o Luiz Carlos Virela. Ah, Luiz Carlos. Olha, Luiz, nós aprovamos lá na Câmara Municipal também um empréstimo junto ao Banco do Brasil para a construção desse viaduto ali na Avenida Beira Rio. Porque a Prefeitura já tentou de tudo. Ali não tem jeito. Não tem jeito. Não é só o viaduto para resolver. Ali era uma rotatória. Não funcionou. Colocou o semáforo. Que diz que é inteligente, que eu acho que piorou e muito. E aí, houve um pedido de empréstimo muito discutido na Câmara Municipal. Esse deu muita polêmica. Eu votei favorável a esse empréstimo. Deu polêmica. O empréstimo foi aprovado. E agora, a Prefeitura já fez a licitação e está para começar essa obra. E eu acredito que realmente só o viaduto ali para resolver aquele nó no trânsito. Aquele nó no trânsito, que é a ligação com a Varzé Grande. A ligação com a Varzé Grande vai se resolver ali e vai melhorar mais também quando terminar aquela ligação, porque eu não sei se ele sabe, mas tem uma ligação ali do Parque do Lago com o Parque Atalaia, lá na sua região do Cospó. Vai fazer ali Parque do Lago, Parque Atalaia, Parque Cuiabá. Vai ter uma ponte ali do Governo do Estado fazendo aquela ligação. Acho que dá uma amenizada também nesse fluxo ali. E em relação ao trânsito, eu já comecei a discutir uma sugestão com a Secretaria de Mobilidade Urbana. Porque há poucos dias eu andei de ônibus para saber como é que estava funcionando a faixa exclusiva de pedestre, aqui na Avenida do CPA, no centro. A faixa exclusiva de ônibus. De ônibus, desculpa, eu falei de pedestre. Faixa de ônibus, certo? E realmente está funcionando, está rápida. Está muito bacana. E aí eu estou discutindo com a Mobilidade Urbana para nós expandirmos. Aí tem a proposta de nós levarmos para a Avenida Fernando Corrêa da Costa. Até porque ela tem três pistas. Fernando Corrêa da Costa. Aí, por sua vez, a Coronel Escolástico, a João Gomes Sobrinho, certo? Sim. Ele falou de Fernando Corrêa. Para nós tirarmos os ônibus dessa via aí e fazer fluir mais. Então, isso dá melhoria também para o transporte coletivo. Sim. Porque eu peguei um ônibus aqui na região do Jardim Vitória, fui até o centro da cidade e realmente muito rápido. Flui. Economiza combustível, certo? Fica. E tira os ônibus desse fluxo normal. E faz com que a população não sofra tanto aguardando horário de ônibus, né, vereador? Porque a coisa realmente flui. Exatamente. Então, ele falou de Fernando Corrêa. Nós estamos já começando a discutir com a mobilidade urbana essa possibilidade dessa faixa exclusiva do transporte coletivo. Eu acho que ali já deveria ter sido implantado há muito tempo, desde que colocou na Avenida do CPA. Eu falo transporte coletivo porque ela é para ônibus, táxis, ambulâncias, vans. Apenas. Estamos aqui com o vereador por Cuiabá, Toninho de Souza, do PSD. Tem muita participação. A gente vai tentar aqui, o máximo possível, colocar todos os áudios e fazer todas as perguntas. Mas, vereador, vamos introduzir aí brevemente, já comentar sobre a audiência pública que vai discutir a questão da depressão, todos os transtornos a ela causado, né? Então, desde os efeitos da causa, do tratamento, quando vai ser essa audiência? A importância, né, vereador, que se tem de discutir isso, porque, infelizmente, nossa sociedade ainda hoje enxerga a depressão como frescura, que só rico tem, e não se dá a devida importância para o quanto é grave e que leva as pessoas a tirarem a própria vida. Pois é, nós estamos preparando essa audiência pública, já tem data marcada, dia 30 de setembro, porque setembro é o mês amarelo de tratar a depressão. E qual é o objetivo dessa nossa audiência pública? Eu gosto sempre de assuntos práticos, ações práticas. Aqui em Cuiabá, não se tem uma política pública voltada à depressão. Eu reuni especialistas e perguntei, o que temos aqui em Cuiabá? Praticamente nada. Nada, né? O que falta? Falta o diagnóstico. O que eu fiz? Já antecipadamente, tratei com técnicos da Secretaria de Saúde o que nós precisamos. Precisamos de uma rede preparada para atender as pessoas com sintomas da depressão. Então vejam bem, o que eu preciso é de uma rede preparada. Já comecei essa discussão e no dia 30, quando nós formos tratar este assunto, eu preciso de uma rede preparada. Eu preciso de ter psiquiatras, psicólogos, para que nós possamos ter a disposição dos pacientes. Porque qual é o quadro de hoje? Quem tem condição financeira, paga um psiquiatra particular, paga um psicólogo particular, compra medicamento particular. A pergunta é, mas e aquele de baixa renda? A quem recorrer? Como ele vai ter acesso ao medicamento? Então nós estamos preparando a rede de saúde hoje, da rede pública, para ter esse tipo de atendimento. No dia 30, nós vamos anunciar junto com a Secretaria de Saúde, essa rede de atendimento público. É isso que precisa. Porque é impressionante a quantidade de pessoas hoje no Brasil. E Cuiabá não é diferente com os sintomas da depressão, afetados com a depressão. E aí, nós estamos fazendo essa preparação para as pessoas humildes, as pessoas que não têm dinheiro. Para quem recorrer, né, vereadora? Onde elas vão buscar o tratamento, o medicamento, a rede precisa... O diagnóstico, né, vereadora? O diagnóstico, exatamente. Quem mora no Dr. Fábio, quem mora no Pé da Noventa, onde ela vai procurar esse atendimento? Quando nós formos tratar no dia 30, nós já teremos esta rede preparada, teremos a resposta, teremos todo o encaminhamento. Eu já estou tratando tudo isso com antecedência para que eu possa vir e dizer, olha, você vai procurar tal setor. Exatamente. Bacana. Geisa, vamos ouvir aí os dois áudios que a gente tem dos nossos ouvintes aqui com perguntas para o vereador. Enquanto isso, chegou a informação aqui terrível do trânsito, é isso? Enquanto, antes da gente ouvir os áudios, é o seguinte, ó. O trânsito virou um nó, o congestionamento que eu acabei de falar, por conta desse caminhão quebrado lá perto do Detran, já está na rodoviária, emendado com a Marechal Deodoro. Então, o trânsito está completamente parado, não tem amarelinho, tem um caminhão próximo ao Detran ali quebrado. Então, está tudo congestionado, gente. Então, essa via que vem lá da MT 251 vai até Marechal Deodoro, região da rodoviária. Então, você que estiver nos ouvindo, não pegue essas regiões que está completamente congestionado, ok? Vamos ouvir aí a participação dos nossos ouvintes. Bom dia, vereador Toninho e todos que ouvem a Capital FM. Será uma linda história. Toninho de Souza, vindo lá do interior de Planalto da Serra, da Fazenda do Clóvis, e de repente consegue aí inúmeros mandatos de vereador e consegue também ser eleito prefeito da capital de Cuiabá. Pensa na proposta, pensa na ideia. Tem o nosso apoio. Deus o abençoe. Um abraço. Bom dia, Arianna e vereador Toninho. Bom dia a todos. Toninho, eu queria fazer uma pergunta para você. Você sabe falarmos da saúde? E como que o prefeito vai fazer sobre os médicos do pronto-socorro antigo, que são os melhores, os melhores profissionais que nós temos em Cuiabá, e ele não quer levar para o novo pronto-socorro? Quem ele vai colocar lá? Seu Joaquim e Seumir. Seumir, obrigado. Seumir, falando aí sobre a postura. Quer que o senhor seja candidato à prefeita de Cuiabá. Obrigado, Seumir, pelo seu desejo. Mas eu sou daquele direcionamento de Deus. Deus me colocou aí na Câmara Municipal de Cuiabá. O que ele colocar no nosso direcionamento é esse o caminho que nós vamos seguir. Joaquim, eu sou da ideia, e ainda vou discutir isso com o prefeito, eu já discuti com o secretário de saúde e com os diretores. Eu sou da ideia também de que os melhores médicos precisam estar no pronto-socorro municipal de Cuiabá. Sem dúvida. Eu acho que aqueles que estão acostumados ao ritmo do pronto-socorro precisam ser selecionados e irem para o pronto-socorro. Porque eles já estão acostumados a esse ritmo da urgência, da emergência, porque tem um ritmo diferenciado o pronto-socorro. Saber trabalhar também na escassez. Exatamente. Porque eles faltam muitas vezes insumos básicos para trabalho. Eu não sou adepto. São preparadíssimos. Exatamente. Eu não sou adepto de... Olha, tem um hospital novo, equipe nova. De maneira alguma. Eu sou adepto a essa ideia, faço parte da comissão de saúde e vou defender a ideia. Já defendi com a Secretaria de Saúde e vou defender a ideia junto com o prefeito de que a melhor equipe tem que ir para o novo hospital. Certo? Em time que está ganhando não se mexe. O pronto-socorro de Cuiabá, o antigo, ele só não tem a estrutura física adequada. Mas ele tem uma excelente equipe. Certo? Então, quando você tem uma estrutura boa, aí você vai mexer na equipe, certo? É complicado. Estou contigo, Joaquim. Complicado. Vereador, algumas manifestações aqui. Bom dia, Ariana e Toninho. Eu quero agradecer o vereador por olhar por nós aqui no Colorado. A pedido dele, as máquinas já estão aqui trabalhando. Esse é um vereador que anda na comunidade e que não aparece só de quatro em quatro anos. É o Ayrton do bairro Colorado. Te agradecendo aí, que diz que os maquinários já estão tudo lá. Obrigado. Trabalhando. Bom dia, Ariana. Vereador Toninho. Eu estou passando aqui para agradecer em nome da comunidade Morada do Ouro 2, pelo manilhamento e pela abertura da estrada. Graças ao seu trabalho e seu empenho, hoje conseguimos ter acesso a outras vias. Essa é a dona Jacilda, que está agradecendo aí também pelo trabalho do senhor, em nome da comunidade. Tem mais aqui. Não, espera aí. Esse daqui eu já li. É tanta, gente. Esse é o diferencial nosso, porque eu implementei um novo ritmo na Câmara Municipal. Eu sempre faço questão de estar na comunidade, ouvindo a população, o que ela tem de necessidade e indo em busca dessas reivindicações junto à prefeitura, junto ao prefeito e atendendo essas necessidades. Lógico que a gente não consegue atender tudo. Claro. Mas aquilo que é possível, por exemplo, essa comunidade do Morada do Ouro 2, eles estavam no isolamento lá há muito tempo. E nós conseguimos fazer a ligação da estrada. Tinha um córrego lá que deixava esses moradores ilhados. Nós conseguimos o manilhamento, fazer a ligação. Não uma ponte, mas com esse manilhamento. Aqui no Colorado, por exemplo, os moradores estavam sem uma área de lazer. As máquinas estão, nesse momento, abrindo um campo de futebol. E é assim, é a nossa função de vereador. Nos quatro anos, a gente presente na comunidade, trabalhando em prova da população. É assim que eu disse agora há pouco, que eu pedi a oportunidade para trabalhar. E é com o trabalho que a gente vem sempre aumentando a nossa votação. Bacana. Vereador, a gente já está com um tempinho aí ultrapassado. Só para a gente encerrar, falar rapidamente do VLT. Tem até uma pergunta do Hélio aqui, que ele fala como que o senhor vê essa picuinha entre o Emanuel Pinheiro e o Mauro Mendes por conta do VLT. O VLT sai, o VLT não sai. Hélio Augusto Gomes, ele é fiscal do lixo e ambientalista. A gente sabe que a Câmara até teve, agora recente, uma audiência pública para debater. Até com os vereadores lá de Varzegrande, participaram juntos, falando da realidade de Varzegrande ali na FEB por conta disso. Qual seria a opinião do senhor? O senhor acha que deve concluir, que não deve concluir esse VLT? Primeiro, em relação a essa picuinha entre Emanuel Pinheiro e Mauro Mendes, eu já tive a oportunidade de falar para os dois, até porque eu tenho um bom relacionamento com os dois. Fui vereador com Mauro Mendes, sou vereador hoje com Emanuel Pinheiro. Disse ao Mauro, Mauro, para com essa briguinha com Emanuel Pinheiro e disse a mesma coisa para o Emanuel. Isso não leva a nada. Sem dúvida. Cuiabá está acima dos dois, acima de Emanuel Pinheiro e acima de Mauro Mendes. Mas aí ficam os dois dizendo que um responde ao outro. Acho que temos que colocar Cuiabá acima de tudo. E onde que vai levar esse tipo de discussão? Fica essa guerrinha pela imprensa. Em relação ao VLT, eu acho que pelo investimento que foi feito, mais de um bilhão gasto com o VLT, com os vagões aqui parados e entregues ao tempo, não dá para você voltar atrás e dizer, fica como está. Porém, o Estado também não tem dinheiro para investir no VLT. O Estado está quebrado. O Estado está com dificuldade de pagar a sua folha de pagamento. Eu acho que o Estado precisa encontrar um meio, uma parceria público-privada. Fazer uma PPP. Fazer essa parceria privada para concluir o VLT sem meter a mão no bolso. Não usar mais recurso público. Sem meter a mão no cofre. Certo? O VLT voltar a funcionar, garantir, por outro lado, que a tarifa não vai ser cara, não vai explorar o passageiro. Existem empresas interessadas para isso, certo? Então, eu acho que esse é o caminho. Porque aí você põe um ponto de equilíbrio. Não deixa lá, estragando ao tempo, aquilo que já foi comprado, já foi gasto. E, ao mesmo tempo, uma empresa que venha explorar, ela invista recursos, tire o que ela tiver que tirar em 20, 30 anos e põe o VLT para funcionar. Eu acho que esse é o caminho. Encontrar um meio termo aí, certo? Sem tirar dinheiro do governo do Estado de Mato Grosso. Pelo menos é esse o ponto que eu defendo. Porque eu não vou ser irresponsável de chegar aqui com um Estado quebrado, um Estado sem dinheiro para pagar a folha, sem dinheiro para investir em educação, para construir estradas e dizer, olha, tem que tirar dinheiro para colocar no VLT. Mas o Estado tem meios de fazer essa parceria com empresas e colocar para funcionar o VLT. Esta é a minha opinião. É possível, Toninho, fazer isso? Claro que é possível. Tem empresas interessadas em fazer isso. É só o governo chegar a esse entendimento. Tá certo, então. 8 horas e 35, eu entrevistei aqui o vereador Toninho de Souza, do PSD. Ainda teria mais assuntos, vereador. Queria falar um pouquinho de política, mas, infelizmente, a gente priorizou, é claro, dar espaço e ouvir os nossos ouvintes, que é o mais importante aqui neste momento. Vereador, muito obrigada pela presença do senhor mais uma vez. Dizer que foi uma alegria poder entrevistá-lo e volte outras vezes aqui na capital. Olha, muito obrigado. Obrigado a todos vocês pela oportunidade. Um abraço à nossa população. Pedir que continue acreditando no nosso trabalho e que nós estaremos lá na Câmara Municipal com muito empenho para honrar o voto recebido da população, honrar esse salário que a população paga a nós todos os meses como vereador da nossa capital. Tá certo, então. E amanhã estejam na Câmara de Cuiabá, às 9 da manhã. Exatamente. Estão intimados. Intimados, audiência da Tarifa Social de Energia Elétrica. 8h36, intervalo, voltamos já. E amanhã estejam na Câmara de Câmara de Câmara de Câmara de Câmara.